Leva a mulherada lá pro meu acerto Que é pra gente beber E depois faragadá, faragadá, faragadá E depois faragadá, faragadá, faragadá Hoje vem falar, vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Entrou gostou, já botei mais Já preparei a vacancia, a geladeira Pra lotada de cerveja O muíno vai ser bom demais O prédio